Olá, a partir do dia 19 de fevereiro encerra o período do recesso parlamentar e já no dia 20 são retomadas as atividades das comissões permanentes e das comissões especiais, além da realização das sessões plenárias ordinárias. Também a partir do dia 20, o horário de expediente da Câmara é de segunda a quinta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde. Já nas sextas-feiras, o horário é das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. E você pode acompanhar ao vivo as sessões plenárias aqui no canal 18.2 da TV Aberta, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 3h da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania.